Pré-aqueça o forno nos 180 graus. Descasque e corte duas batatas médias e leve-as a cozer num tacho com água. Enquanto isso, corte quatro fatias de pão saloio em cubos e leve ao forno por 10 a 15 minutos. Com a batata cozida, corte-a para dentro do liquidificador e junte 3 quartos de sábana de água quente, uma colher de sopa de azeite, uma colher de chá de vinagre, seis colheres de sopa de levedura de cerveja e triture tudo. Acrescente uma colher de chá de sal, uma pitada de cebola em flocos, uma pitada de alha em pó, pimentão doce e um pouco de pimenta branca. Volte a triturar até estar super cremoso e saboroso. Sirva num fondue de laparina com os cortões de pão a acompanhar.